Eu disse ontem que desde 2018 o Senhor me tirou da televisão. Ele me tirou, não estou dizendo para ninguém sair. Ele me tirou, a santificação é pessoal, mas Ele me tirou da televisão. Você não vai me ver em televisão, você vai me ver fazendo outra coisa. E de preferência, olhando o que a palavra de Deus tem dito para o meu coração. Eu preciso dela, não para pregar. Eu não vou olhar a Bíblia para buscar mensagens, porque isso aí é profissionalismo. Eu vou olhar a Bíblia para que eu converse com o meu Senhor, com o meu Salvador. E Ele converse comigo, é para Ele. Então o Senhor pediu ao Pai que o santificasse na verdade da palavra de Deus. Essa santificação tem a trindade como autora e o crente como reator. Reator. Eu tenho uma netinha de quatro anos que é difícil. A bichinha é rebelde. Pensa numa criatura rebelde. Mas eu sou avô, eu não sou pai, nem mãe. Eu sou avô. E avô é um bicho que o filho amansou para o neto montar. Então é uma outra realidade, é uma outra cultura. Então eu tenho que entrar com ela no diálogo. E vão conquistando no diálogo. Eu estou vendo que eu queria um Deus avô. Parece que é assim que Ele é. Ele me vai... Quando eu faço uma coisa, Ele diz, vem cá. Olha o que diz a minha palavra. Aí o processo vai, o processo da obediência. Não é do cachorro de coleira. É do cachorro que anda com o dono, que vai com o dono. Essa santificação tem a trindade. A verdadeira santificação tem como base a morte de Adão com Cristo. E a ressurreição do novo homem. Não existe, meus irmãos, não existe santificação de velho homem. Outra vez, alguém diz assim, mas o meu velho homem ressuscitou. Digo, está danado. Jesus não ressuscitou com o velho homem. Ele levou na cruz, mas não tem nenhum texto na Bíblia que diz que Ele ressuscitou. Eu tenho uma natureza terrena caída. Sim, senhor. Essa natureza terrena é preciso levar ao morrer de Jesus diariamente. Mas o velho homem, servo do pecado, este foi crucificado com Cristo. A minha Bíblia garante isso. Não tem brincadeira. Meus irmãos, queridos. A verdadeira santificação é esta em que a vida de Cristo se manifesta em nós. Não existe santificação do velho Adão. Não há evolução espiritual do velho homem. Só a morte com Cristo pode garantir a nossa santificação espiritual. Apocalipse, capítulo 22, verso 11, diz o seguinte, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo ou o justificado continue a praticar a justiça. E o santo continue a santificar-se. Ou ser santificado. Porque a voz é passiva. Eu não sei porque eles gostam de botar a média nesse negócio. É um troço do homem querendo fazer o que não devia ser feito. Mas tudo bem. Agora, deixa eu terminar. Aquele que tem o Espírito Santo no coração e as Escrituras na mão tem tudo de que precisa para a sua santificação. Tem tudo. Você não pode dizer, ah, não, tem tudo. Se você tem o Espírito Santo e as Escrituras, você pode começar que a santificação vai se manifestar. Mas, amados, sem novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Nem pode entrar no reino de Deus. E sem santificação, ninguém verá a Deus.